Música Sei que estás aqui, Senhor Podes perceber quem sou Podes ver se há em mim Um verdadeiro adorador A minha oferta eu Ofereço a Ti, Deus meu Pra reconhecer que nada tenho Tudo é Teu Eu quero Te adorar Ainda que a figueira não floreça Eu quero me alegrar Mesmo se o dinheiro me faltar Pois a vitória vem Mesmo que pareça que é o fim Pois Tu és fiel, Senhor Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel E ainda que eu não mereça Permaneces aqui Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim A minha oferta eu Ofereço a Ti, Deus meu Pra reconhecer que nada tenho Tudo é Teu Tudo é Teu Eu quero Te adorar Ainda que a figueira não floreça Ainda que a figueira não floreça Eu quero me alegrar Mesmo se o dinheiro me faltar Pois a vitória vem Pois a vitória vem Mesmo que pareça que é o fim Pois Tu és fiel, Senhor Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel E ainda que eu não mereça Permaneces aqui Fiel, Senhor Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu não mereça Eu não mereça Permaneces aqui Fiel, Senhor Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Fiel, Senhor Fiel, Senhor Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Fiel, Senhor Fiel, Senhor Legenda Adriana Zanotto